É, hoje, é novo. Faz eu, Castela, várias fitas, a mente viajar. Sei que não tenho dinheiro, mas vou proporcionar. Não podia olhar pra menina, mas vou juntar todo o salário pra poder comprar. Com a forma de resposta, saí da favela. Já cansei de dormir, ouvi no vários juros. Já em se deparar com a morte do parceiro, escorrendo o sangue do menino. E ver a coroa entrando em desespero. Minha família vai ter você, então já tô te incluindo. Já vou te adiantando, vamos ter um filho. Eu cantando e o futuro, vamos construir. E Felipe vai ser o nome do menino. Sei que muitas das vezes não consigo me expressar. Vou até te dizer o quanto eu te amo. Mas pode ter certeza, vou te confessar. O meu melhor e sonho é ser o nome que eu chamo. Eu quero ter você pra mim. Dormindo o teu ladinho. Acorda te ver lá. Na nossa cama. Nunca mais vou errar assim. Deixa essa mala aí. Vem pra me abraçar que eu sei que tu me ama. Quero ter você pra mim. Dormindo o teu ladinho. Acorda te ver lá. Na nossa cama. Nunca mais vou errar assim. Deixa essa mala aí. Vem pra me abraçar que eu sei que tu me ama. E aí? Uau. Amém? Mato, Mato, Mato. Música 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 Música